Amar com atitudes e obras e não somente com palavras. É uma ordem presente nas Sagradas Escrituras e escolhida pelo Papa Francisco na primeira edição do Dia Mundial dos Pobres. Mandato que se mantém atual, especialmente com a chegada do frio. Há poucos dias do início do inverno, as noites e as manhãs têm sido mais frias na capital mineira. Esfriou bastante. Das três da manhã até as seis da manhã está gelado. Sou muito friante, né? Então a gente acaba agasalhando muito. Nas lojas, as roupas de inverno estão em destaque para quem desejar comprar. Usar casacos guardados ou comprar novos itens. Essas opções são mais distantes para as pessoas que vivem em situação de rua. Por isso, a solidariedade é essencial para se aquecer nesta época do ano. Os últimos dias têm sido ainda mais desafiadores para Lucas, que encontrou na acolhida solidária Dom Luciano Mendes da Arquidiocese de Belo Horizonte o suporte para lidar com a queda das temperaturas. Passei um frio essa noite. Ganhei uma jaqueta de frio nova. Ganhei uma calça de moletom. E uma coberta. Para continuar fazendo este trabalho, a Arquidiocese iniciou uma campanha. O item que nós mais precisamos neste momento são cobertores. Pois sabemos bem que, além de ser uma população de trânsito, elas também não têm onde guardar os seus cobertores. Agasalhos, especialmente masculinos, em bom estado de conservação, também são bem-vindos. Atualmente, cerca de 14 mil pessoas estão em situação de rua em Belo Horizonte. Os dados são do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua. Paulo faz parte desta estatística. A solidariedade é auxílio para diminuir os desafios da rua. Trabalho com reciclagem, então a gente suja muito. E esses auxílios contribuem bastante para o nosso dia a dia. Normalmente, na segunda, quarta e sexta, a gente já marca na agenda para dar uma passadinha por aqui. Ser uma igreja em saída é ir ao encontro daqueles que mais sofrem na sociedade hoje.